Vamos pensar. Você vai como minha isca então. Combinado? Ou põe o passarinho de isca? É doido. Vai levar o passarinho de isca. Não. Não? Não quer morrer não. O que morrer é passarinho, não é você? Não. Como não? É o passarinho. Não. Você não tem um passarinho? Sim. Nós levamos o teu passarinho de isca. Os peixes vão lá e... Mas nós pegamos os peixes. O que você acha? Não. O que você canta? Yolanda, do Chico Buarque. Maestro Música. Essa canção é mais que mais uma canção Quem dará força e uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma Do que me vem de forma Se então calda laça Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo Se de maltares Se tem por isso Se acaba morrer Quero morrer contigo A minha solidão Se sente acompanhada Por isso às vezes Sei que necessito Teu valor Teu valor Eternamente Teu valor Quando eu te vi Eu bem que estava certo Do que me sentiria descoberto A minha pele Vai descrindo aos outros Me abris o peito Quando me acumulas Já morrer Já morrer Já morrer Já morrer Eternamente Já morrer Já morrer Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezendo o credo Que tu me ensinaste Olha o teu rosto E digo a ventania Eu abris o conhecê Eu abro mão Eu abro mão do sol Eterna vez Eu abroga Eu abroOW Eternamente E eu amo José Messias Pode falar